Desafio, fique segundos no ar andando de moto, de motocross, beleza? Bom, vamos completar esse desafio tranquilamente, você vai conseguir aí os seus 1K, tá? Da paradinha aqui, você tem que estar 30 segundos provavelmente no ar. E bom, você basicamente vai estar caindo nesse local aqui, ó. Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma arma primeiro. Galera, olha só, vocês vão cair nesse local aqui, em cima do balorte brutal, esquerda em cima do laboratório isolado, marca nesse local onde eu tô marcando, qual é a coisa, vocês pausam o vídeo. Chegando aqui, vocês vão encontrar aqui o jumppad, tá ligado? Que é basicamente o launchpad, a cama elástica, tá ligado? Bom, e depois disso, você basicamente vai fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu tô limpando tudo essa parada, tá ligado? Quebra todos esses pilares aqui, quebra isso daqui, quebra isso daqui, quebra isso daqui. Ok. Agora você vai pegar a motinha. A motinha tá aqui embaixo. Ok. Chegando aqui no local, deixa eu pegar a paradinha aqui. Opa. Ok. Tá. Agora você vai vir aqui, você vai pular aqui na cama elástica aqui, ó. Que cama elástica? Apera que tem gente que realmente fala que é cama elástica isso aqui, velho. Ai, nossa, calma aí que o filme tá muito rápido. Pronto. Ó. Ok. Fica pulando aqui, eu já fiz 12 de 30. Eu acho que seria bom você subir numa montanha e pular aqui, mas sei lá. Ou se você ficar spamando o botão, você já consegue completar esse desafio tranquilamente. Tem como dar, acho que dois pulos aqui, só que eu não sei como que é o timing pra completar esse daqui. Senão, dá pra completar rapidinho, tá ligado, o desafio. Ó, tô 20 de 30. Ok. 24 de 30. E o desafio vai ser completo a partir de agora. Então, não esqueça, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sino e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Uso o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. Que Deus abençoe, todo mundo que tá uma pena, beleza? Tamo junto. Tô trazendo todos os desafios aqui no canal, passa aí e clica aqui no vídeo que tá aqui em cima, meu vídeo do meu canal secundário chamado Gabriel... Chamadão, né? Meu canal chamado Gabriel VR, vídeozinho tá legal aqui, passa lá e assiste. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.